Você pode até fazer o seu espetáculo do seu container em pequenos lugares aqui em São Paulo. Porque hoje em dia tem uma coisa que antes não tinha, que são os comedies, né? Que são lugares menores que comportam... Mas, Cris, agora eu estou preferindo o contrário, sabe? Porque na época, assim, eu fazia a direção de Deus, né? Deus que dirigia. Então, ele fez o seguinte. Eram sete personagens. Chamava Fafi, se queira ou não queira. Ótimo. É Deus que fez, né? Foi Deus que criou. Então, eu fazia sete personagens. Estou tomando o coragem de fazer o meu trocadilho no show, hein? Porque tem um nome de show meu que todo humorista fala você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Que é o Acrisse Faz Acrisse Paiva. Perfeito. É perfeito. Eu quero fazer trilha sonora. Seria maravilhoso. Eu faço a trilha sonora de graça, que eu adoro. Eu adoro. A Crisse Faz Acrisse Paiva. Eu amo esse nome. Já está registrado esse nome, viu? Já está patenteado. Se você quiser, eu faço um tema para você. Para escrever? Ótimo. Um tema. Um tema musical. Como eu fiz Marquinhos X. Sim, sim. Eu faço um tema para você. Um tema de Acrisse Paiva. Não é muito bom? É muito bom, cara. Acrisse Faz Acrisse Paiva. Mas vai continuar do Du Du. Se eu era Fafi Siqueira ou não queira. E aí, assim, os personagens, eu trocava de roupa na frente das pessoas. Era uma atração a mais. Então, era tudo muito estudado, sabe? Eu estava de... Gardene era uma personagem que eu fiz algum tempo na Escolinha. Porque nada que eu fiz na Escolinha foi sucesso. Eu vou contar depois. Nada que eu fiz foi sucesso. Ah, qual é o personagem da Escolinha? Eu fiz cinco personagens na Escolinha. Cinco. Porque eu era meio o bonequinho dele. Ele queria que eu fizesse alguma coisa. E aí, ele falava... Oh, vou fazer isso assim, assim. Mas, Chico, isso já não deu certo com a Lolo. Não, mas vai lá e faz. E não dava mesmo. E tinha coisas assim que ele não... Aí, ele falou... Pois é, a portuguesa. Você não vai poder fazer a portuguesa. Porque a Berta Loran já faz a portuguesa. Mas eu queria que você fizesse a portuguesa. Então, você faz outra coisa. E que você queira. Era assim, cara. Era uma coisa assim... Rolava até um certo ciúme de todos. Sim. Sabe? Sim. Enfim. Então, assim... Desses sete personagens... Vocês quase tiveram um filho. Não foi porque você não quis. Não, é. Não quis. E porque o mundo não ia estar preparado para um filho de um barbico. Um chico ali. Meu Deus do céu. Não dava. O bug do milênio teria vindo antes. Não, o pior é que ia ser dois, né? Porque a Inseminação sempre fez dois, né? Então. Você tá doido. O calendário Maia ia enlouquecer. Ia ter que iria fazer tudo lá. Não dava. Ia ser estudado. Ia ser... Não dava. E aí, assim, a troca de roupa... Eu fazia essa cantora, meio perua, sertaneja. E, quando acabava ela, eu trocava de roupa com um texto dele e que eu virava o Roberto Carlos. Então, essa direção dele era uma coisa tão genial que eu falava, cara, mas como é que eu vou conseguir fazer isso com a troca de roupa? Ele desenhou com o Cláudio... Cláudio Dutra. O que... O figurinista. Havia todo um desenho, exatamente, da roupa da Gardênia. Quando virasse o inverso, ela já era uma coisa branca. Eu virava na frente das pessoas. Eu falava alguma coisa. Eu brincava. E aí, era assim. Era uma coisa assim. Tinha peruca. O rei tinha peruca. O rei tinha peruca. A Gardênia tinha peruca. Mas, assim, eu só podia usar três elementos. Três elementos que me transformassem. Ele não deixava usar mais nada. Então, cada um tinha um cabideiro. Um cabideiro... Por exemplo, a Gardênia, eu fazia questão de usar um anel que a Beth Boulart me deu, que era um anel... O tamanho desse fone aqui. Era um anel de brilhante, assim, desse tamanho. Então, no cabideiro, tinha só a roupa, a peruca e o anel. Era já feito, sabe? Olha, era pra ficar... A gente achou que fosse ficar um ano. Nós ficamos oito anos com esse show. Caramba! Oito anos. Onde? No Brasil todo. Ah, viajando? Viajando. Eu fiz até lá em cima, no Amazonas. Enfim, que não tinha nem luz. Eu tinha que fazer... Só tinha luz até às oito horas da noite. Então, eu tive que fazer mais cedo pra poder... E como eu estou falando que eu ia com um container desse, eu tinha uma luzinha que eu levava a minha, sabe? Que eu botava... pras pessoas que nunca tinham visto aquilo. Nunca tinham visto aquilo. Eu fiz coisas assim, lá no sul também. Uma cidade que... Sabe? E aí, foi isso. Você fez a Dercy agora... É a minha vida. Você fez a Dercy agora há pouco. Você também fez a Dercy na minissérie, né? Foi. Fiz a Dercy na minissérie. Quanto tempo faz? Foi... Eu acho que foi em 2011. 2011. É, eu fiz duas Dercy. Uma no 2009, porque era uma participação da Dercy na vida de Dalva Irivelton, que a gente concorreu até o prêmio M. Sim. Os protagonistas eram Fabinho Assunção e a Adriane Esteves. E ela era muito amiga da Dercy. Aí, eles arrumaram um jeito de botar a Dercy, descobriram. E aí, a Maria Delade Amaral, que foi uma madrinha maravilhosa, me colocou pra fazer. Porque a Dercy tinha pedido a ela uma peça que ela queria que alguém escrevesse uma peça pra ela, que tinha que ser a Maria Delade. E que tinha que ser... Eu não conhecia a Dercy. Aí, o primeiro dia que eu encontrei com ela, eu falei pra ela... Por que você me escolheu? Ela falou, não, porque você não me imita. Você é a única que não me imita. Eu falei, é, é verdade. Posso te falar? Eu não tinha nenhuma referência da Dercy. A Dercy não era uma referência pra mim. Ela passou a ser uma referência depois que eu passei a estudar a vida dela. E aí, veio a minissérie sobre a vida dela. Sobre a vida dela. A gente concorreu ao M também. Perdemos tudo, mas concorremos. Sim. Comprimei ao M também, entendeu? E foi um grande... Foi um divisor de águas na minha vida na televisão. Sabe? Foi, assim, um momento de poder mostrar que ela não era só uma velha que ficava sentada falando palavrão. Ela fala coisas de hoje, né? De hoje em dia, né? A última dela que eu recebi do Instagram, ela dizia assim... Pô, eu sou de uma época que virgindade era patrimônio, meu filho. Era patrimônio. Agora todo mundo dá, faz o que quer. Eu falo, pô... Pô, a mulher era de uma época que virgindade era patrimônio, cara. Aí diz um amigo meu, jovem também. Não, faz fim da é. Porque vale milhões de virgindade na internet hoje em dia. E é, né? É. Você vê... Eu gosto de um dela que ela fala assim... Eu não sei se eu agrado ou se eu desagrado. Eu não quero agradar. Se a pessoa não gosta de mim, foda-se. Que projeto seu para ano que vem? Você pode dar alguma dica? Olha, eu tive alguns convites, assim... Mas eu vou ser muito sincera, assim... Eu trabalho muito movido a tesão, né? Muito, muito, muito. E eu ainda não tive nenhum, assim, que me... Quer dizer, mentira. Tem, mas... Eu sou uma pessoa um pouco... Com patrocínio, um pouco... Como fala quando a gente... Puta velha é foda. Criterioso? Não, não, não. Relotante? Não, não, ao contrário. Traumatizada. Traumatizada. Traumatizada com coisa. Principalmente aqui em São Paulo. Porque em São Paulo você escreve um projeto maravilhoso. Mas os caras vão dar para aquele cara ali da esquina que faz um trabalho que vai falar do cocô do Shakespeare. Entendeu? Mas é o cocô do Shakespeare. Então tem muito isso. Você sabe disso. Sei. Né? Só que agora eu tive uma ideia e que o Kiko, que eu não vou lembrar o sobrenome de jeito nenhum, que é um diretor cabeça de São Paulo e que sempre consegue esses editoriais, eu tive uma ideia para fazer um negócio chamado... Eu nasci para ser Dersi. Porque, por muitas vezes, a gente tentou fazer um negócio quando a Dersi ainda era viva. E eu ouvi em 2007, 2009, era Dersi, Maria Adelaide Amaral, eu e Marília Pera. A Marília ia dirigir, a Maria Adelaide ia escrever, a vida era sobre a Dersi e eu ia fazer. Você sabe que muita gente recusava? Grandes patrocinadores falavam assim, eu não quero a minha marca ligada ao nome dessa senhora. E a gente não conseguiu fazer. Eu imagino. Aí a TV Globo deu uma bolacha, sabe? Que é uma das coisas que eu agradeço, sou muito agradecida à TV Globo, foi isso. E falou, não, nós vamos fazer a vida da Dersi e você vai fazer, sabe? E, então, assim, essa coisa nova. É um grande produtor que quer fazer a vida da Dersi, um grande produtor, a peça, é isso. Ele quer fazer a vida da Dersi, só que a protagonista que vai fazer a Dersi vai ser um teste, um reality, como agora tudo é reality, né? Um reality para ver quem é a melhor. E aí chega uma mulher chamada Fátima, da Tijuca, que começa a ler o texto e diz, mas olha só, para os produtores internacionais, inclusive, a Dersi não é essa. Isso aqui não é a Dersi. Aí fica todo mundo, que isso, não sei o quê. E ela vai lendo, e conforme ela vai lendo e vai fazendo a Dersi, não imitando, mas fazendo a Dersi, ela para em determinadas horas e fala, não, não, está errado, isso aqui não é a Dersi. Quem é a senhora? Eu sou uma pessoa que conhece a Dersi. Então vão ter momentos sérios e vão ter momentos assim, chega no final, é ela que passa, é ela que é escolhida, mas ela não aceita. A Fátima não aceita, porque ela fala, isso não é a Dersi. Eu sei quem é a Dersi, porque eu nasci para ser Dersi. Então vamos ver se isso vai vingar ou não vai vingar. Muito legal. Com certeza vingaria. Você sabe que quando completou 10 anos da morte da Dersi, a gente fez uma homenagem para ela com todas as meninas do stand-up, a gente fez um show chamado Dersi vai com as outras. Que era uma forma, eu vou me emocionar, que a gente pensou assim, nós éramos as outras e ela continua com a gente. Então a Dersi vai com a gente. Perfeito. É. E aí a gente fez esse show, foi no Gazeta. Ai que pena. Com todas as meninas e tal, e a gente fez essa, tipo assim, para marcar, sabe, para lembrar assim, a gente fala assim, cara, se a gente está andando numa estrada hoje, é porque um dia alguém tirou, sabe, antes de ser estrada foi uma viela, antes de ser uma viela alguém tirou a grama e lá atrás existiu essa mulher, então a gente precisa reverenciar ela sempre, porque Dersi foi incrível, né? Foi. Ela brigou demais, cara. Se hoje a gente já encontra resistência, né, para a bobagem e a gente perde para o cocô do Shakespeare, se hoje ainda acontece isso, imagina quando era Dersi, imagina a luta que ela travou para ser a mulher que ela foi, para falar o que ela falava, sabe, o palavrão na boca de uma mulher, numa TV, cara, ela comprou uma briga sem fim, sem fim. A Hebe é outra, né, que ela conta na história que ela comprou uma briga gigante também. Aí, eu falava, eu vou falar isso no meu programa. Elas eram muito amigas e a Hebe falava assim, a Hebe falava para mim, a Hebe me ajudou muito, a Hebe me escalava todo mês, sabe, quando eu estava no comecinho, ela me escalava todo mês, todo mês eu ia lá, naquele sofá que eu adoro, e ela falava assim, eu bebo muito na fonte da Dersi, palavras da Hebe Camargo, eu bebo muito nessa fonte, da Dersi Gonçalves. E a Dersi também ia muito no programa da Hebe. Sim, ia mesmo. Tem que ter uma coragem gigante para fazer o que elas fizeram. É. Gigante. Você lembra que a Hebe teve uma coisa que me emocionou muito quando ela falou assim, eu quero trazer a mulher mais bonita do Brasil hoje em dia, se chama Roberta Close, vocês querendo ou não, é a mulher, e brigou, quer dizer, isso eu sei porque eu fui lá ler a vida, né, e brigou para levar a Roberta Close para o programa dela. Tchau, 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 tchau.